Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje nós vamos conversar com o Eduardo de Oliveira. Ele é líder da juventude da comunidade brasileira da Igreja da Família, mais conhecido carinhosamente por todos nós como Edu. Edu, que bom ter tu aqui com a gente. Muito obrigado, prazer é todo meu. É um prazerzaço conversar contigo. Tu é uma pessoa, eu sempre falo que tu é uma das pessoas mais alegres e cheias de vida que eu conheço. Eu nunca te vi, Edu, num mau dia. Mesmo que tu estivesse num mau dia, com a gente tu tá sempre muito alegre, muito feliz. E é tão bom estar sempre, tu tem essa energia muito de Deus mesmo, que eu tenho certeza que é o que cativa muitos jovens. Tu é líder da juventude aqui da Igreja. Como que começou isso aí? É longo? Essa história é longa. Vamos começar lá atrás então, conta pra gente. Começou, na realidade, quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Na realidade, minha mãe aceitou Jesus, eu tinha seis anos de idade. E eu decidi aceitar Jesus com apenas sete anos de idade. Dali pra frente, muita coisa aconteceu, mas a coisa mais marcante foi quando eu tinha oito anos de idade. Deus falou que um dia ele ia me separar ser pastor. Ai, com oito anos? Bem criança ainda. Bem novinho, bem novinho. E passou uns três anos, tivemos uma conferência de jovens. E novamente, um pastor que a gente nunca viu, não conhecia, falou, me chamou lá na frente e falou assim, Deus chamou você pra ser pastor. Então, desde pequeno, essa é a promessa. E a cada ano que vai se passando, a gente vai estar vendo as coisas se cumprindo, né? E eu lembro que ano passado a gente viemos aqui pro Awake, né? E o pastor Lécio me convidou. Falou, Eduardo, gostaria muito que você ajudasse a gente aqui cuidando dos adolescentes. Porque a Sarah e o Sam, que eram os líderes antes, vão se casar e não vão morar aqui mais. E vamos precisar de alguém pra suprir essa posição. E orei, pedi a Deus, porque eu não morava aqui, morava em Nova York. Isso foi em 2021, na realidade. Ele fez o convite. E hoje estamos aqui, liderando os adolescentes, que é uma benção. Esses meninos têm muita energia. Eu acho que mais do que o que eu tinha, quando eu tinha essa idade. E é uma alegria, porque é nesses pequenos detalhes que eu vejo com esses meninos, que eu vejo o carinho de Deus na minha vida. Eu lembro que quando eu era da idade deles, as coisas que eu fazia, eu vejo eles fazendo isso, eu fico assim, cara... Porque uma coisa interessante, Edu, que tu tem e que faz de ti um líder, uma pessoa que pode liderar os adolescentes aqui, é que tu é a primeira geração de americano, né? Tua mãe é brasileira, nascida no Brasil e migrou pra cá. E tu nasceu nos Estados Unidos. Então tem toda essa questão cultural envolvida, que é bom, mas é uma bagunça. Porque tu tem muito do Brasil, muito dos Estados Unidos, pensa em inglês, tem que falar português. E às vezes se o líder vem do Brasil e quer liderar, às vezes não consegue entender essa galera que nasceu aqui, que é daqui, né? Como que foi crescer, ser jovem, ser adolescente, filho de brasileira nos Estados Unidos? Na igreja que eu cresci, a maioria dos jovens, perdão, os adolescentes, eram meninos que tinham nascido aqui também. Só foi com alguns anos, já na igreja, que começaram a vir outros adolescentes que não tinham nascido aqui nos Estados Unidos. Então, no início, eu lembro que os primeiros nove, só um que não era nascido aqui. O resto era tudo nascido aqui. Que era eu, meu irmão, meu primo, Johnny e Alex, o Bruno que não tinha nascido aqui, e tinha mais dois. Eu não estou lembrando agora o nome dos dois. Mas, era só nós. Entendeu? E eu vejo que, até ensinando para os meninos aqui, é uma certa dificuldade. Porque tu vai falar o português, quando você conversa com eles no individual, eles entendem. Porque conversa em casa com a mãe, com o pai. Só que quando se trata de ensinamento, os mais velhos conseguem captar e entender. Em português, no caso. O português, né? O português mais básico. Por exemplo, eu nunca estudei no Brasil, nunca morei no Brasil. Tenho 35 anos, fui alfabetizado aqui, não no Brasil. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na Escola Bíblica Dominical. Meu professor era português. Só falava português. E eu falava com a minha mãe assim, mãe, eu não quero ir, porque eu não entendo. E ela me forçava a ir. Graças a meu bom Deus, que minha mãe me forçava. Porque se ela não me forçava, hoje talvez eu não teria o nível do português que eu tenho. que também não é tão bom, mas assim, eu consigo me comunicar, me falar, entendeu? Eu consigo sobreviver com o meu português. Claro. Tu tem até um sotaquizinho mineiro aí do teu português. Não tem como duvidar, uai. Entendeu? Mas, e com isso, graças a Deus, eu fui criado em uma igreja brasileira onde tudo era português. Hoje, não é assim. Por quê? A maioria dos adolescentes, hoje, estão sendo, ou nascem aqui, eu estou sendo criado daqui, nos Estados Unidos, desde novo. Aí, é difícil pra eles. No meu caso, eu não tinha escolha. Eu só tinha que conviver com eles. E dentro de casa, com minha mãe, era só português. Então, assim, eu vejo que pra mim, pro meu irmão, era uma coisa mais fácil. Foi uma coisa mais fácil. Tinha os seus momentos difíceis? Tinha. Tenho as minhas dificuldades até hoje. Eu erro direto. Tive, teve, a gente vai, a gente vai. Essas frases, assim, eu sempre erro, constantemente. Só que, graças a Deus, a gente aprendemos bem. Assim, eu posso ler um artigo e ler facilmente. Agora, muitas das vezes, eu vou ter que ler e reler. Se for um artigo mais, vamos dizer assim, um documento oficial do governo, uma coisa assim, aí eu vou ter que prestar bem atenção, porque são palavras mais... Sim, elaboradas. Elaboradas, exatamente. além do português, além da língua, dessa questão da língua, qual que é o maior desafio de liderar uma juventude nos Estados Unidos de filhos de brasileiros nascidos aqui? Qual que é o maior desafio que você encontra hoje? É a cultura. e não... E quando eu falo... Quando eu falo a cultura, eu não estou me generalizando somente brasileiro e americano. É a forma que os pais foram criados, que os filhos não estão sendo criados, e essa diferença de cultura... Sim, porque os pais foram criados de uma maneira e agora os filhos estão em outro país e a criação é completamente diferente. Dei dar uma rixa aí, eu quero que meu filho faça isso e ele vai fazer outra coisa. Um exemplo, eu fui criado com uma cultura brasileira, certo? Mesmo morando dentro dos Estados Unidos. Porém, meu pai, ele foi amado pelo pai dele, por meu avô, por minha avó, claro, sempre amaram meu pai. E meu pai é um filho que minha avó fala assim, não tem um pouco para se falar, porque é um filho muito obediente. Eu lembro que uma vez que eu precisava uma coisa do meu pai, meu pai não queria largar a mão de gente, de jeito nenhum. Eu fui na minha avó e ela, Altamir, dá para o Eduardo e meu pai na hora. Obedecia mesmo depois de adulto. Exatamente. E hoje, a dificuldade maior é que a forma de que alguns pais foram criados, comparando com os filhos sendo criados aqui na América, lembra? Por exemplo, você foi criado pelos seus pais lá no Brasil. Você está criando o Ben aqui nos Estados Unidos. Por mais que você vai trazer aquele amor, fervor do Brasil que você foi criado para os seus pais, ele vai ter amizades, cultura que você também vai inserir na sua vida. Por exemplo, 4th of July. É um feriado muito grande aqui, um feriado de patriotismo. Você vai acabar, se você já não fez, botou um chapéu dos Estados Unidos, ou se foi para a praia, usou roupa, short, tipo Ben, da bandeira americana. Com isso, você vai criando, quer dizer, o filho vai nascendo com uma criação sua, só com a cultura aqui. Aí, quando vai liderar esses meninos, eles meio que estão nesse meio. E aí, tu como líder, tu vai ter que equilibrar de pratos, porque tu tem que lidar com o pai, a mãe, e tu tem que lidar com o jovem, porque quando tu lidera um jovem, tu também, paralelamente, tu está trabalhando com os pais dos jovens. Então, como que é essa coisa de ficar equilibrando esses pratos aí? Às vezes, é complicado. Por exemplo, eu fui criado de uma forma que quando você vai namorar uma moça, você conversa com os pais. Hoje em dia, principalmente no nosso meio de brasileiros, que os filhos nascem aqui e tal, não tem esse costume. Eu lembro que, dia 1º de setembro de 2015, eu fiz um FaceTime com meu sogro e minha sogra e pedi a eles a permissão de namorar a filha deles. Que coisa linda, eu não sabia disso. Exatamente. E quando a Mariana vê que eu lembrei a data, eu espero que ela fique feliz. Um pontinho aí, um pontinho pra mim. Entendeu? E hoje eu vejo que esses meninos não é todos, claro, tem as suas exceções, mas quer namorar antes do tempo, quer fazer algumas coisas. Também, claro, nosso mundo, a tecnologia avançou muito as coisas, inclusive para os nossos adolescentes. Hoje, se você dá um iPhone para o adolescente, ele está super avançado. você pode falar uma coisa para ele, ele vai em casa, vai pesquisar para tentar voltar e te dar uma resposta contrária. Então, você tem que ir muito no pé da palavra e não usar as suas palavras, usar as palavras de Deus. Inclusive, nós estamos numa série falando sobre Tiago. Eu ia te perguntar isso, como é que essa série surgiu? Surgiu de Ti ou veio da igreja americana? Como é que é? Não, na realidade, o que acontece? Eu sou assim, eu gosto de uma pessoa que seja mais... Eu não gosto que conta uma história, dá uma volta, a não ser que precisa da informação para você entender a história. E eu sempre amei o livro de Marcos porque no livro de Marcos ele é assim, ele vai contando uma história atrás da outra e rápido. Ele conta uma história e logo depois, esse logo depois é o quê? Seis meses, um ano, dois anos, duas semanas ou cinco segundos depois. Aí eu falei, cara, eu queria ler um livro que tem bons ensinamentos e que é curto o suficiente que tem conteúdo para poder ensinar uma coisa para eles. E o livro de Tiago foi um livro perfeito que é cinco capítulos. E por que My Brother named James? Por que o nome do meu irmão é Tiago? Então, porque Tiago é o half-brother, o irmão de Jesus. E quando decidimos falar, a gente queria olhar do perspectiva dos ensinamentos que Jesus deixou para o meu irmão Tiago. E o meu irmão Tiago agora está passando essa informação sobre a língua, sobre fé e obras. Que legal! Um monte de coisa. Essa foi a visão. E tu que traz as ministrações toda semana. Então, eu estou trabalhando com alguns voluntários que também vão dar ensinamentos lá e tal. claro, a gente passa, eu peço a eles que eles mandem a informação para a gente ler junto e participar junto. E eu tenho plena confiança neles para eles ensinarem também. Porque eles estão lá comigo para ajudar justamente nisso. E alguns deles gostam, querem fazer. E às vezes é uma oportunidade, né, Du? Às vezes eu lembro que a primeira vez que eu preguei eu tinha 16 anos. E a primeira vez que eu subi num palco com o microfone na mão para falar eu tinha 16 anos. A igreja é esse celeiro, é esse campo de batalha onde tu te jogam ali, tu vai e tu faz coisas que tu não imaginava que tu poderia fazer, mas que a igreja te dá essa oportunidade. Então, que legal que tu tem dado essa oportunidade também para que outros jovens se desenvolvam no ministério deles. Com certeza. Inclusive, nosso pastor abriu um domingo por mês e esses meninos têm me surpreendido. O primeiro culto aqui eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava de alegria, porque ver esses meninos subindo aqui no altar e fazendo a mesma coisa que nós como adultos fazemos todos os domingos, né, e eles fazendo com todo amor e carinho é excelente. E cheios do fogo do Espírito Santo, porque quando esses adolescentes subiam no palco, pegaram aqueles microfones, começaram a adorar a Deus e começaram a, né, e fazer tudo, os dízimos, as ofertas, os anúncios, cara, do início ao fim, que culto poderoso, né, Edu? Foi maravilhoso. A minha oração toda sexta-feira e eu peço você, mãe, pai que está assistindo, esse podcast, ouvindo esse podcast, que vocês orem pelos seus filhos e orem para que eles sejam cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a única coisa que vai nos diferenciar neste mundo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É verdade. E toda sexta-feira eu oro pedindo a Deus, Deus, enche-se esse menino do Espírito Santo de Deus, que eles possam ter o discernimento na vida deles, que quando eles forem fazer algo que o Espírito Santo de Deus venha convencer eles que o que eles vão ou estão pensando em fazer não é certo. Eu tive um período na minha vida, eu já não era adolescente, eu era adulto já, onde eu desviei. E porque eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas se eu estivesse cheio da presença de Deus, eu não iria ter esse sentimento. Porque eu sei que Deus ia estar ministrando dentro de mim. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente consegue ter uma conexão maior com o nosso Deus. É verdade. Eu gostei muito dessa frase que tu disse, a única coisa que nos diferencia do mundo é a presença do Espírito Santo. Essa frase é poderosa porque o mundo está se afunilando de tal forma que se não for a presença de Deus em nós, o que seria de nós? Eu me pergunto às vezes, o que seria de mim? E me emociono em falar isso porque o que seria de mim se Jesus não tivesse me encontrado? O que seria de você se Jesus não tivesse te encontrado? E tu, Edu, com 21 anos se desviou e daí Deus foi lá e te reencontrou. Como que foi esse reencontro? Esse reencontro foi muito, 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 muito interessante. Aliás, quando eu me desviei, eu lembro que eu estava no exército, eu estava dormindo e eu acordei. Tu se desviou antes de... Para quem não sabe, para quem nos assiste e não sabe, o Edu, ele foi, ele serviu no exército americano. Sabe aqueles filmes que você olha de guerra? Eu estou assistindo um seriado agora de guerra, inclusive, no Afeganistão, e aí eu deitada na cama assistindo aquele seriado e eu falei para o Tony, caraca, pensa que o Edu estava lá no negócio desses, é uma loucura. Então me diz, tu se desviou antes ou depois de ir para o exército? Eu me alistei no exército com 17 anos de idade, ah, perdão, 18. Então tu era crente ainda? Eu já era crente. e eu queria servir meu país. Eu estava na aula de matemática, eu estava na sétima série, quando as torres foram atingidas. Tu lembra desse dia? Lembro. Eu lembro que eu estava com a mão erguida, assim, para a professora me chamar quando a diretora da escola entrou, ela puxou a professora e a professora voltou e falou, aconteceu uma coisa muito grande e nós não vamos sair daqui enquanto o seu pai ou sua mãe vier para buscar vocês aqui, porque tivemos um acidente muito grande nas torres gêmeas. Alguns minutos depois a diretora entrou de novo, não foi acidente, estamos sendo atacados. Aí todos reunimos, fomos para uma certa parte da escola, que era, lá em Nova York tem muito, muitos prédios são fallout shelters, que se tiver uma bomba eles são protegidos. Eles são protegidos contra a bomba, exatamente. E eu lembro que... E foi, deve ter sido desesperador, né, a sensação. Não, porque eles não entraram em detalhe, a desespero começou a entrar depois que minha mãe me buscou, eu fui para o trabalho dela, que eu comecei a ver as cenas do avião batendo na torre, né, e meu tio trabalhava na torre. Então tu conhecia alguém que trabalhava? Ele estava lá? Meu tio estava lá, demoraram três dias para encontrar meu tio. Graças a Deus ele está vivo até hoje. Eu não acredito, ele sobreviveu aos atentados. Ele trabalhava na garagem embaixo e ele ouviu um grande ruído. Irmão da tua mãe. Irmão do meu pai. E ele foi lá fora, quando ele olhou assim para cima, não deu tempo para correr de volta. Ele correu para o carro que estava mais próximo. Ele conseguiu enfiar só do peito assim para cima. Embaixo do carro? Embaixo do carro e aquelas coisas todas caíam em cima dele. Na cabeça tudo? Só que o carro protegeu o corpo? Não, o carro protegeu as partes mais importantes, que é a cabeça e o peito, né? Ah, entendi. pegou nas pernas dele e ficou com as pernas machucadas e tal, mas não quebrou nada. Nossa, que pensamento rápido dele, né? Foi Deus mesmo. Foi muito rápido, porque as coisas estão caindo, né? E... E ele ficou três dias lá? Não, o que acontece? Por causa da fumaça e tudo, quando ele foi, quando ele finalmente conseguiu sair, porque parou de cair as coisas, né? Só que estava aquela fumaça. Você não via mais de uma palma na sua frente. Esse aqui era só o que você via. Só esse aqui. Mais do que isso, eu não via. E ele foi palpando assim, não sei o quê, aí alguém na loja viu a mão dele, abriu a porta e puxou ele pra dentro. Só que, naquela época, toda comunicação faliu. Não tinha comunicação. O celular não funcionava. Hoje, a gente tem bilhões de pessoas nesse planeta com celular e que pode fazer ligação a qualquer momento. mas se acontecer uma tragédia, as torres não suportam bilhões em uma torre só. Uma torre de comunicação, né? Sim. E ele entrou dentro de uma loja, é isso? E ficou lá alguns dias até que o corpo de bombeiro junto com policiais vieram tirar ele de lá. E teu tio é cristão? Meu tio não é cristão. Por enquanto. A minha oração é que ele se renda aos pés de Cristo. E aí tu soube de tudo isso? Estava lá na escola um adolescente, essa loucura toda e tu diz eu quero servir meu país. depois disso. Na realidade, meu primo meu primo ele treinava karatê com um rapaz que era da rua dele de lá, né? E era gente boa pra caramba. E com isso ele entrou no exército, ele foi pra guerra. Por causa dos atentados? Não, na realidade ele se alistou porque a filha dele se interessou. Ele falou, não, eu vou primeiro pra ver o que é. Ah, é? E ele se tornou um recruter. E com isso eu falei, cara, eu quero servir também. E eu fui. Inclusive, fui pra guerra e servi um total de dez anos e meio. Uau! Dez anos e meio. E foi uma experiência tremenda. Eu tive muitos altos e baixos. e foi quando... Quantas vezes tu foi pro Oriente Médio? Tecnicamente, uma. Eu já estive lá em outra oportunidade, mas tecnicamente só uma. E tu conseguia reconhecer Deus no teu tempo lá? Como que foi? Então, eu posso falar algumas coisas com propriedade, até com os adolescentes que quando eu vinha aqui no Awake, eu conversei com alguns quando eu preguei aqui no Awake de 2022. Sobre depressão, sobre suicídio. Eu tive meu momento onde que eu não queria viver. Eu sei o que que é. Não é fácil. E nesse momento você bate uma realidade que às vezes você não você nunca achou que ia existir na sua vida. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito com eles é o seguinte, lembre-se que você tem um pai que te ama. Eu não estou falando do seu pai biológico. Estou falando de Deus. Porque o seu pai e sua mãe podem até esquecer de você, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te esquecer. Por mais que você possa se sentir assim, ele está cuidando de você. Como ele cuidou de mim. Graças a Deus eu saí dessa. E tu estava lá quando tudo isso aconteceu? E ninguém sabia. Nem meus amigos mais próximos. Como tu disse, eu posso ter o meu dia pior dia. Tu nunca vai saber. Porque eu sempre fui o cara que meus problemas são meus problemas e eu posso resolver outra hora e aqui eu quero conversar, quero rir e esquecer dos problemas. Ou vamos resolver alguns outros problemas. E graças a Deus que eu saí dessa e hoje eu estou aqui. Poder contar isso para as crianças, mostrar para eles que a gente tem pessoas que podem ajudar. Correr atrás. Tem pessoas que têm a capacidade de nos ajudar a sair dessa situação. Edu, é muito legal porque tu tem muita propriedade para falar de tu consegue caminhar em diversas coisas com os adolescentes. Culturalmente, a questão de se alistar, de fazer parte do exército. e depois tu virou policial que também é aquele típico me diz uma coisa, é verdade que os policiais comem donuts no carro? Eu tive que virar para matar um pouquinho a vergonha. Porque é clássico dos filmes. É clássico, todo filme vai mostrar a gente comendo donuts e pelo meu jeito, se eu falar que não ninguém vai acreditar. A verdade é essa, eu nunca fui fã de Dunkin' Donuts. Eu sempre fui fã de Starbucks. E no Starbucks eu comia cheese danish. É o que eu gostava. Só que tem o Dunkin' Donuts não é o donut em si, era o café. Muito policial. Quer dizer, policiais em geral bebem muito café. Muito. E em Nova York também onde eu policiei, tem época de frio. Sim, e mais ainda. o que mais ajuda é o café quente. quando tu teve essa situação que tu falou ali, que tu pensou em tirar a própria vida, tu estava numa depressão, num momento difícil, tu estava lá na guerra, Deus te trouxe de volta, né, graças a Deus, e tu voltou pra cá e tu entrou na polícia. É muita coisa que os teus olhos veem, né, como que, tanto a guerra quanto a polícia, como que a tua profissão te ajuda de alguma forma a liderar os jovens, como que tu acha que a tua profissão te deu resistência e resiliência pra ensinar os jovens hoje? Uma coisa que a vida, ela não nos dá oportunidade, chama-se experiência. Ela vai vir, você vai adquirir ela com o tempo. Eu lembro que quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu achava que eu poderia pegar qualquer um no colo, sair correndo, e eu pegava no colo e saia correndo. Os povos mais pesados. E eles falavam assim comigo, Eduardo, não faz isso, você fica mais velho, você vai ter dores nas costas, essa coluna não vai aguentar. Hoje, eu mais ou menos que sinto isso. e o que eu vejo com eles, o que eu posso conectar com eles é o fato de ter essas experiências porque quantos brasileiros que chegam aqui, vamos supor, que chegam aqui com 12 anos, falam o inglês perfeito e o português perfeito, só que não pode se alistar no exército porque não tem documento. Um exemplo que eu estou dando. Como que ele vai matar uma curiosidade de um menino de 15 a 16 anos que quer se alistar no exército? Que direção? Eu tenho essa experiência. Eu fui conversar com uma pessoa que já não é adolescente, é um young adult, e ela falou assim, Eduardo, mas polícias são assim. Eu falei assim, bom, esse é o seu ponto de vista, mas e o nosso lado que é assim? Eu tive que trazer um outro ponto de vista, um relato de um outro lado que eles não sabem. que a experiência que tu tem consegue te dar isso. Sim, mas eu consigo falar com uma propriedade porque eu conheço na pele o outro lado. Não é só de ouvir falar, é de andar. Jó, ele tinha tudo. Deus deu, Deus tomou. e quando Deus provou ele, no final ele falou assim, eu conhecia, ouvi falar de Deus. Hoje eu sei quem é Deus por andar com Deus. Eu estou botando as minhas palavras e eu falo exatamente isso. Filho, filha, você não entende o que é servir um país. O governo, ele tem um objetivo e você é um método para alcançar o objetivo deles. Tem um lado positivo? Honra, patrutismo, tem, mas tem os seus lados negativos. Você quer? É uma honra, mas você sabe que você tem que entrar sim para você sair assim. que tu consegue usar toda essa experiência para ministrar os jovens, para liderar eles. Eu queria, agora Edu, encerrar o nosso bate-papo. Sabe que eu gosto muito de conversar contigo e se me deixasse aqui. Se quiser, vamos fazer take-two logo depois. Porque quem me conhece sabe que eu quando eu e o Edu estamos comendo um sushi, uma pizza juntos, eu fico fazendo perguntas para ele porque eu adoro ouvir histórias. Então, as histórias dele de policial, de guerra, eu sou fã zaça. Então, eu poderia, eu estou aqui pensando, cara, como é que eu, não posso perguntar isso no podcast, mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Mas Edu, já passou do nosso tempo aqui, eu queria te pedir para tu deixar uma mensagem de encorajamento, de ânimo para esses jovens, esses adolescentes, filhos de imigrantes, brasileiros, aqui nos Estados Unidos. Tu que já carregou, carrega essa história junto contigo, eu queria que te deixasse uma palavra de ânimo e de encorajamento para eles. o que eu vou, o que eu quero estressar, eu, 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 eu lembro que aqui no podcast, o Gui falou para o pai e a mãe, que faça tudo que você tem que fazer com o seu filho até ele de 18 anos, que dali ele vai tomar a decisão dele próprio. Sim. Mas quando ele tomar a decisão dele, você tem a plena convicção que você fez tudo que você poderia fazer da sua parte. E o que eu quero dizer para você, mãe e pai, é isso também. Não deixe de orar para o seu filho. Em casa, eu e minha esposa, a gente fala sempre em profetizar sobre a vida dos nossos filhos, ser o espelho para os nossos filhos. Quando eu falo alto, meus filhos falam alto. Eu naturalmente falo alto. Eu sou um cara bem assim, expressivo, sanguíneo, eu falo alto e tal. E meus filhos estão agindo assim. Seja um espelho para o seu filho. Se você não quer que seu filho beba, se você não quer que seu filho fique em festas aleatórias, se você não quer que seu filho participe com pessoas que não vão fazer as coisas biblicamente corretas, seja um espelho para eles. Porque o amanhã eles vão refletir o que você ensinou para eles. Se você quer mostrar para eles coisas certas, orem com eles, leiam a Bíblia com eles, busquem a estar em família. Um dos motivos que eu mudei para cá é para estar com a minha família. Porque em Nova Iorque eu tinha muito pouco tempo com a minha família. Hoje eu tenho muito mais. Não é tanto que eu ainda quero estar, mas eu sei que é o mais importante para eles. Verem o que é família no mundo que hoje quer deturpar o que é família. seja forte e seja corajoso porque Deus é contigo e Ele que vai te ajudar com seu filho e com sua filha baseado na palavra. Amém. Glória a Deus. É uma honra Edu caminhar junto contigo servir a Deus ao teu lado. Amém. Eu sinto muito orgulho de ti tanto que todo mundo que vem para cá eu digo tem que vir cá tem que conhecer meu amigo policial. Tu fala mesmo. Edu, muito obrigado que Deus te abençoe que esse ministério que o reino de Deus avance através desse ministério em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus muito obrigado. Se você gostou desse podcast se você tem filhos adolescentes se você vem de uma igreja multicultural assim mas se você também trabalha com o ministério de adolescentes na sua igreja não deixe de compartilhar esse episódio com todo mundo e fazer com que o reino de Deus avance também através da internet aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.